O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou a relação de 421 empreendedoras, empresas que foram condenadas pela prática de trabalho análogo ao trabalho escravo de 2013 a 2015. Só que lamentavelmente nós não sabemos quais são essas empresas, das quais 180 estão no estado do Pará, 82 em Minas Gerais, 45 em Goiás e por aí vai. Nós precisamos saber, a opinião pública brasileira precisa saber quais são essas empresas que em pleno século XXI, em plena sociedade moderna, continuam praticando crimes, tratando pessoas como se estivessem ainda no período da escravatura. Então nós precisamos saber. Lamentavelmente o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, concedeu uma liminar proibindo a divulgação dos nomes dessa empresa. O que nós achamos um absurdo. Quer dizer, se sabe que está sendo praticado o crime, só que é proibido saber o nome dos criminosos. Então nós apresentamos um requerimento pedindo ao Ministério do Trabalho e Emprego que possa divulgar com base na lei da informação, que é uma lei vigente no país, para que a sociedade possa saber quais são os nomes desses criminosos que ainda estão praticando trabalho análogo ao trabalho escravo no Brasil. E mais, pedindo também ao ministro da Suprema Corte Brasileira que possa revogar essa liminar, permitindo assim que haja transparência nos negócios, nas coisas de interesse público no Brasil.